1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Não jogue fora as sementes de peraúva, melão De abuticaba, laranja, de tangerina ou limão Eu quero todas as sementes, quero em amor transformar Como uma forma de enxergo, terei amor pra plantar Do bem da humanidade, do amor que me fez chorar Pra juventude de fibra, eu quero amor pra plantar Amor pro meu corpo amigo, amor pro seu coração Amor pro resto do mundo, se somos todos irmãos Amor pro resto do mundo, se somos todos irmãos Amor pro resto do mundo, se somos todos irmãos Amor pro resto do mundo, se somos todos irmãos Amor pro resto do mundo, se somos todos irmãos